Na Redragon.Story você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo que você precisar pro seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse a Redragon.Story e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Vamos ver isso aqui, ó. Esse aqui parece ser bom, ó. 5 coisas assustadoras capturadas em câmeras. Vamos ver. O meu medo é que esses canais gringos geralmente tem copyright, rapaziada. Então talvez esse vídeo aqui nem monetize. No caso, pra mim. Tem gente que tem essa dúvida, tá ligado? Às vezes eu falo, pô, tal bagulho não monetizou. A galera, não, mas passou o anúncio. É, mas quem ganha é os outros caras, né? É os outros caras, não é eu. Então, pô, se você puder fortalecer, pelo menos deixando o like na live. Ou deixando o like aqui no vídeo, porque isso aqui vira vídeo pro canal depois, né? Então se você tá assistindo isso aqui no canal depois, editadinho, corte. Deixa o likezão no vídeo aí, pô. Se inscreve, faz a boa pra nós aí. Será que esses aqui são realmente assustadores? Porque tem uns que os caras falam, né? Ah, os vídeos do capiroto aqui. Vai vir o bagulho é moleque. CJ é o nome do cara? Não, mas deve ser um crime, um cara branquelo desse aqui, ó. Se chama CJ, né? Ok, eles moram na van. Ok, eles fazem vídeos de viagem e tudo mais. Não tem nada a ver com o bagulho de capeta, não. É, eles não falam de coisas sobrenaturais nem nada. Ok, tava acampando num lugar muito doidão, isolado. Foi arrumar o freezer. O cachorro começou a ficar estranho. O cachorro começou a ficar estranho. O cachorro tá olhando lá pro meio do mato. E ele tá ficando desconfiado. CJ then reveals why the dog's behavior is giving him the creeps. E ele tá olhando a púr. O cachorro é o púr. O cachorro é opção. E tem um bairro com uma grande barra de metal E, ah, originalmente eu ia ir para o parque E eu vi o bairro e, instante, eu comecei a pensar sobre o ring Que, quando eu era, eu acho que eu era uns 10, quando ele surgiu Eu me assustou por um mês que eu não dormi E agora o bairro continua olhando nessa direcção de onde ele está Então eu pensei... Não, mano, eu posso mudar Que deixou ele meio em choque, ele não conseguiu nem dormir direito Porque ele achou que tinha algum espírito, algum bagulho ali Ele estava desconfiado com alguma coisa que está ali E agora o cachorro está olhando ali para ali o tempo todo E ele está ficando com medo, ele quer ir embora Mas ele não pode porque está com o bagulho quebrado Na noite, quando o sol começa a sear, as coisas ficam ainda mais bizarras Ok, eu estou sério agora, agora Um minuto atrás eu consegui ouvir, tipo, um brilhante, tipo... Tipo, um brilhante, tipo... Eu consegui ouvir isso Eu fui para esse antigo bairro e ele parou Eu quero dizer, isso é um brilhante É tipo um túnel? O que é isso aí, mano? Tem um bagulho aí, mas eu não sei o que é isso No meio da floresta No meio da floresta Essa garra apareceu, vestida como um monstro Sem pedaços, sem cabelo Então eu disse bonjour No meio da floresta Não tem uma garra, só uma garra Essa garra apareceu Ok É tipo um monstro Sem pedaços Sem cabelo Sem cabelo Então eu disse bonjour E ela respondeu Eu pedi se ela estava ok Mas ela não respondeu E ela só continuou a caminhar Então eu continuou a caminhar E pensei, eu melhor vou dar um pouco Eu fui para ir encontrar ela novamente Ela está vindo Ele está falando Ele está falando que viu alguma coisa, mano Ele está falando que viu alguma coisa Sem boné Sem tênis Sem nada E que nessa estrada não tem É só floresta Não tem nada aí Tipo, não tem casa, tá ligado? E aí ele achou que tinha visto alguma coisa Só que quando ele foi olhar de novo Não tinha mais nada Será que tem legenda, mano? Aí, ó Vou ficar aqui em cima, ó Ela está vindo Calma um pouco da redrago Tá na frente É, ele viu É, o que ele está falando É que ele viu alguma coisa Era um cara E... E não tem nada aí É só É só literalmente Floresta Não tem nada Então tipo, o que ele está fazendo aí? Pra onde é que ele está indo? Tá ligado? Eu vou deixar em... Eu vou deixar pra lá Vocês... Precisa que traduz ainda? Vocês... Ou só que a legenda está tranquilo Olá, olá, olá CJ diz que ele viu a garota mais tarde Mas não teve a chance de gravar Eu vi a garota mais duas vezes Na última vez Eu estava perto do van E ela estava... F***ing, correndo O fantasma cobra em dólares 600 dólares pra atuar Through the forest And with that... CJ has had enough He just gets out of there And enough é já tipo, o suficiente 50 miles from there now But I left I was gone I was gone so fast I didn't even pack the van away Um... Yeah It's a pretty big mess in here So... Did CJ have a run-in with a ghost In the remote French countryside? Ó tu E aí Noia Beleza Dia dos namorados chegando aí E eu tô gostando de uma mina Quer que tu mande uma mensagem pra ela O nome dela é Valentina Falando que o Eduardo O Paixão tá gostando dela Ah, e mais uma coisa Eu não tô conseguindo virar a porra do membro Me segue lá no Insta Faz o favor aí UFC Underline do Duzin ZN no final Tamo junto Tamo junto Eduardo Ó, ô Valentina Valentina Vou passar a visão pra tu Valentina O Eduardo tá afim de tu Não sei se você conhece ele Não sei se ele parece ser um rapaz legal Não sei se ele é um cara bonito Mas ele me deu cinco reais Pra falar que gosta de você Cinco Ele não mandou cinquenta Não mandou cem Ele mandou cinco Então veja bem a sua decisão Quer se relacionar com um fudido? É uma boa opção Do contrário Cinco pila não compra nem dois hotdogs Cinco pila não compra nem dois hotdogs Mas se o que importa é amar Se o que importa é o sentimento Porque só vagabundo se interessa na carteira do cara, certo? Se você não é uma vagabundo Que só se interessa por dinheiro Dá uma chance pro cara Dá uma chance pro cara Deixa eu saber o que você acha É Isso ringa uma bell Fiz a boa pra ele Fiz a boa pra ele Na TV, os caras estão caminhando por cedo À noite Para encontrar um grupo abandonado Suposamente Haunted Um grupo de bairros 深o na floresta Mas na sua vaga Por cedo Eles encontram algo Muito assustador Que um gosso Alguém parece estar seguindo eles No meio da escuridão Uma pessoa que brilha de algum lugar nos árvores É, eles acham que viu alguém no meio das árvores Mas como eles não viram nada, eles continuaram seguindo pro destino deles Que era essa casa abandonada aí, que é onde eles iam gravar Olha, caraca, velho, armadilha com sinos Se eles ouviram o sino, eles sabem que alguém tentou passar lá, não, onde eles colocaram Cara, ó, eles tinham explicado que eles colocaram os bagulho próximos deles, tá ligado? Os sinos estavam perto deles Se alguém tentasse chegar por qualquer direção, eles iam ver Eles viram, não tocou o sino, mas eles viram barulhos, eles ficaram em choque Por causa disso, eles falaram, cara, eu não sei o que que é, mas tá perto da gente Tá muito perto da gente, vamos pra dentro da casa E aí eles foram pra dentro da casa aí Agora tá com o rádio ligado pra ver se capta algum bagulho Ó, eles tão falando, cara É, eu não consegui enxergar direito, talvez quando a gente assistir a gravação A gente vai conseguir ver realmente o que aconteceu Porque eles não conseguiram ver nada O sino, o sino É, eu não consegui enxergar É, eu não consegui enxergar Vamos começar a mover, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Essa foi definitivamente a f***ing bell É, eu não consegui enxergar É, eu não quero nada Eu realmente não quero nada Enxergar Isso é o mais confortável que eu provavelmente tenha sido Minha toda vida Ah, esse cara vai vazar Caraca, mano, véi A gente pode até falar que é fake, mano Mas vocês aceitavam passar uma noite aí no meio desse mato, véi Vocês aceitavam, mano? Mano, eu nem gosto de ficar nesses lugares, véi Porque qualquer barulho de árvore, vento que bate Eu já fico em choque Nem f***ing não ficava, pois é Mano, os cara tem que ser muito nóis A gente já falou disso, mano Os cara que fica nessa, nessa, nessa de Ah, vamos fazer vídeo com o capeta Vamos ficar indo em casa abandonada Vamos ficar mexendo com o diabo Irmão, uma hora você vai arrumar pra cabeça, mano Uma hora vai ser o capeta de verdade Ok, ele vai mostrar um vídeo que tá há muito tempo já na internet Mas não é tanta pessoa que viu Tá falando que o cara passava aí Sempre viu alguma coisa esquisita no meio dessas árvores aí Mas ele sempre tinha passado direto E dessa vez ele realmente quis parar pra ver o que que era Nossa! Mano! Mano, o que que é isso aí? Mano, dá nem pra saber se é uma pessoa O que que é, mano? Eu sei o que que é Isso aí é os menorzão que queimam a bomba Volta, mano, de madrugada pra casa Os pais já tá dormindo E ele tem que chegar sem fazer barulho algum, tá ligado? Não pode dar nenhum tipo de pala Chega três da manhã em casa O pai e a mãe dormindo Ele tem que abrir o portão devagarzinho, tá ligado? E dando uns passinhos E ele chapado, bicho, querendo rir E aí, mano, ele tem que entrar de mansinho em casa Pros pais não verem, tá ligado? É ou não é? Quem nunca? Tá louco, você ainda nem pra saber se é homem, mulher Se é um bicho Mano, será que o Renato Garcia aparece Nesses vídeos de compilado dos gringos? Porque esses caras, eles mostram um monte de canal Gringo que só faz isso Só vai em mansão abandonada E o fantasma, não sei o que E o Renato Garcia faz isso no Brasil, tá ligado? Será que os caras pegam os vídeos do Renato E lá na Rússia os caras mostram o vídeo? Falando? Deve fazer, né? All alone in the deep woods surrounding the building And as you might expect You're a bit nervous Yo, I heard something, right? What was was that? I have no idea I have no idea I have no idea Let's go now There was something There was something Oh my God Oh my God It's like a stool There was something I don't want to go in there Because the stairs make up Oh, it's a stool Oh, it's a stool It's a stool Did you see it? Oh, it's a stool 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 One of the guys' cameras Accidentally catches What looks to be someone Just standing there Mano, é de sacanagem Que, que Ah, tinha uma perna ali De alguém parado Logo é o capeta Mano, eu sou Mas eu tenho medo Vou falar bem a verdade Eu sou Mas eu tenho medo Eu não iria não, mano Não colaria nesses rolê Não, não ia atiçar o capeta Nada, velho Eu não ia, mano De verdade Tô falando a verdade pra vocês Eu sou c***o, meu irmão Ah, você é um bundão Sou Sou um bundão, mano Não quero Não vou E a maioria aqui Às vezes fala É, mas isso é fake Não sei o que Então beleza Vou te dar a localização De uma casa abandonada No meio da floresta aqui Você tem que ficar lá A noite toda Irmão, quero ver macho que fique Eu vou te dar a localização